Evasivas admiráveis Como a psicologia subverte a moralidade Theodore Derwimpo Derwimpo é um pseudônimo do médico-psiquiatra, escritor e palestrante britânico Anthony Daniels Nesta obra, ele analisa as consequências das teses e teorias das principais escolas de pensamento psicológico que se dedicaram à compreensão humana, à psicanálise, behaviorismo, neurociência moderna e psicologia e como estas influenciaram e ainda influenciam no caráter e comportamento humano Ele vai então discorrer sobre os efeitos do uso de medicamentos que afetam a mente indicados por alguma dessas ciências e põe em xeque a auto-alegação da psicologia moderna de que ela é uma janela iluminadora para o entendimento do ser humano ou de sua mente Logo no prefácio Derwimpo faz uma importante e cômica observação Ele vai dizer que ao visitar uma livraria em Sydney, na Austrália ele procurava livros sobre a fauna daquele país Mas, por mais incrível que pareça, havia mais sobre auto-ajuda e psicologia do que de história natural e história da humanidade Ou seja, parece que a questão mais importante para se tratar no mundo não é mais sobre aquelas coisas que podem ajudar a melhorar a vida humana a partir do que existe ao redor de nós na vida concreta aquelas coisas que nós podemos conhecer e usar para contribuir para uma vida mais saudável e harmoniosa Tudo agora que importa é conhecer, aprender novos e modernos conteúdos ou aspectos da nossa própria mente ou da mindset, como agora é moda dizer E Derwimpo, num misto de riso e indignação Conta que numa prateleira Os títulos no perfil que haviam eram Tomando seu verdadeiro eu A alegria do pensamento positivo Escolhendo seu propósito A consciência plena Consciência plena em seis semanas O livro de colorir da consciência plena O milagre da autoconsciência O diário da autoconsciência Autoconsciência para iniciantes Etc, etc, etc E Derwimpo O fato de livros como este se tornarem tão populares Ele vai dizer Indica duas coisas Um, que a humanidade está cada vez mais narcisista E dois, que a contínua insatisfação com a existência Só cresce E do ponto de vista narcisista Tem se propagado a auto-adolação do ser humano Através de obras que propõem coisas como Aceitar a si mesmo A arte de se aceitar Ou aprendendo a se amar de verdade Como se viver fosse uma questão de técnica E usar os gatilhos mentais certos De aplicar as dez leis da prosperidade Ou da saúde Ou da mente de campeão E tudo isso agora descobertos Embalados e distribuídos em forma de receita Num livro ou numa palestra de psicologia Vão, enfim, transformar Seja quem for Naquilo que ele deseja Seja o que for que ele deseja Modas como esta Vai dizer Derwimpo Passa pela psicanálise e behaviorismo E agora se instalou na neurociência Mas viver, de acordo com Derwimpo Não está em aprender um conjunto de técnicas Nem de aplicá-las por meio de mecanismo da psicologia Se a vida hoje pode, sob muitos aspectos Ser melhor para milhões de pessoas De todos os pontos de vista Vai dizer Derwimpo Tenha certeza que a psicologia em nada Contribuiu para isso E partindo dessa premissa O autor invoca então Outro autor O ensaísta, poeta e gramático do século XVIII Samuel Johnson Para corroborar em sua tese De que os seres humanos São complexos e contraditórios E, portanto, estão além do autoconhecimento E, nesse sentido, a psicologia Não é uma chave do autoconhecimento Mas, na verdade, uma barreira cultural Para acessar essa compreensão E Derwimpo, então, propõe uma reflexão Dado todos os livros didáticos De psicologia até hoje escritos Todas as análises já feitas Por psicólogos que existem E todos os departamentos de psicologia que há Tomando isso por base O autoconhecimento da espécie humana É atualmente maior do que Antes de existir a ciência da psicologia? E, para Derwimpo, não é possível Dar uma resposta definitiva a essa questão Mas talvez seja A de outra pergunta A de quanto das melhores Melhoras que a humanidade teve Quantas delas pode ser atribuída a psicologia? E no tom humorado e provocativo Típico do autor Ele vai dizer que A humanidade tem mais a agradecer Ao cara que inventou as redes de esgoto Do que a que inventou a psicologia Pois o sistema público de esgoto Contribuiu mais para o nosso bem-estar Do que todos os psicólogos Juntos do mundo Mais adiante ele vai dizer que São reivindicações da psicologia Ter acessado E, portanto, terem descoberto Como tratar, na natureza humana Aspectos como os gatilhos do comportamento A emoção e a aflição Dentre outros Mas é fato que a vida mental É o campo De estudo da psicologia Porém Darrympo afirma Duvidar da sua capacidade De resolver ou tratar Os enigmas da mente humana Ele justifica isso Com uma Simples consideração O homem não é um animal Que resolve problemas Mas sim um animal Que os cria E o autor chama então A atenção para o fato De que A busca por desvendar O mistério do âmago da mente humana Tem por objetivo Arrancar da existência O conflito interno A tristeza O vazio E a recorrente Insatisfação com a vida Que se instala Sobre Grande parte Da sociedade moderna E como evidência Da Ripple Cita o dado Que a época Da escrita deste livro Mais de 10% Da população Tomavam antidepressivos De modo regular Segundo o autor Isso revela Um descontentamento Com a vida O que significa Que a psicanase A sociobiologia Neuroquímica Ou berraviorismo Nunca deram ao ser humano Um nível maior De autoconhecimento Antes disso Eliminou apenas Seu senso De autorresponsabilização Deixando-o incapaz De reconhecer Sua contribuição Por nada fazer Para mudar Sua história de vida O que a psicologia experimental Fez na visão do autor Foi dar ao ser humano Desculpas Justificativas E álibis Nos quais Se apoiar Para não assumir A responsabilidade Por si próprio Ego E de Super ego Alienígenas Ou espíritos malignos Para exorcizar São todos Chavões linguísticos Utilizados Conforme a época Ou moda Do momento Para substituir A parte Em que o próprio Sujeito Toma as rédeas De sua vida E age no sentido De sua própria melhora São em todo caso Superstições Igualmente Inúteis Quando se trata De resolver Os problemas Internos Humanos Vai concluir Theodore De Ripple Sobre essa questão E com o mesmo ímpeto De Ripple Faz duras críticas A psicanálise De Freud E vai dizer Que a ciência De Freud Consistia Numa Tese Em que A pessoa Pode alcançar A autocompreensão E se autoaprimorar Com as técnicas De análise mental Que Freud Desenvolveu Contudo É da opinião De De Ripple Que o mais perto Que as ideias De Freud Iam disso Era dar ao homem Conclusões Sobre a natureza Humana Que Muito ao contrário De ser uma descoberta Exclusiva Da ciência De Freud Esse conhecimento Estava já disponível E podiam ser Ouvidos Nos sermões De vários clérigos Em qualquer igreja Da répoca De Ripple Vai então dizer Freud alienava Os homens De sua própria consciência Alegando que O que acontecia Na mente consciente Deles Era um jogo De sombras E que a ação real Residia Nas profundezas Do ainda não Descoberto E que portanto O indivíduo Precisaria Investir horas Falando de si mesmo Na presença De um analista Mas psicanálise Não é reflexão Vai dizer De Ripple É uma divinação Agnóstica E superficial E sob a promessa De autoconhecimento Aqueles que entram Pela psicanálise Adentram um destino Sem volta Nas palavras Do próprio autor Pois Sob o pressuposto De descobrir Camadas ocultas De sua psique Uma análise Desperta a necessidade De mais análise E mais análise E assim por diante E segundo Da Ripple A psicanálise Gera um foco De atenção Empobrecido Para o homem Por si mesmo E o autor Então vai concluir Sobre isso Que a psicanálise Na visão do analista Torna o mundo Uma sala de espelhos Um infinito Regresso de símbolos Um labirinto Onde as imagens Da própria sala E dos espelhos É estendida E replicada Infinitamente Se a psicanálise Tivesse sido inventada Pelos homens Das cavernas Vai finalizar Da Ripple A humanidade A humanidade ainda Moraria lá Nas cavernas E The Ripple Então vai ressaltar Que Como doutrina A psicanálise Conduz naturalmente A uma mistura De trivialidade E paranoia Trivialidade Porque dissolve A distinção Entre o trivial E o significativo E a paranoia Porque faz com que Significados ocultos Sejam buscados Em todos os lugares Porque estes Precisam ser descobertos E interpretados Para curar O paciente No fundo Vai dizer Da Ripple Acaba levando A uma Patologia real A de a pessoa Analisada Buscar uma Autoindulgência Para tudo E os caminhos Da psicanálise Ensina que A frustração Do desejo É a raiz Dessa patologia Mas de acordo Com The Ripple Trata-se na realidade De uma cômoda Desculpa Para continuar A fazer O que se sabe Que não deve fazer Pois o fato De algo estar Enterrado E ter-se De cavar Para encontrá-lo Vai continuar A dizer Não significa Que só pelo fato De cavar Ele será desenterrado Pode ser Que ele continue Escondido A despeito Da escavação Nessa conceituação A escavação Psicológica Consiste em localizar Um mau comportamento Ou hábito Onerose qualquer Pelo método Do analisado Falar de si mesmo O problema É que o indivíduo Pode continuar Falando de si mesmo E tal raiz psicológica Do trauma Nunca ser encontrada Ou curada O que significa Que ele deverá Continuar falando De si mesmo O terapeuta Continuar cavando E o trauma Continuar enterrado Pois significa Que ele está Mais fundo Do que o terapeuta E o paciente Esperavam E também Conclui a respeito Disso Que na terapia A sequência Se dá Da seguinte forma Terapeuta E paciente Praticam Uma dança Sem música Buscam O que não está lá Mas que a ausência Daquilo que procuram Não pode ser provada Em resumo O grande apelo Então Da psicanálise É Continue a falar De si mesmo Para sempre E um dado Levantado Pelo autor Na página 24 Merece Aqui também Nossa atenção De acordo Com De Wimpo No período De ouro Da psicanálise De Freud Um a cada Dezessete Psicanalistas Cometeram Suicídio E além disso As relações Pessoais deles Eram confusas E controversas Cheias de nuances Psicológicas Sombrias Traições Delações Uns contra os outros Adutério Intrigas Instigações Religiosas E o próprio Freud Tinha um caso sexual Com sua cunhada O que esperar de uma ciência Que se diz especializada Nas relações humanas Mas que foi incapaz De contribuir para com a vida Daqueles que a criaram E a propagaram A psicanálise A psicanálise Não parece ter surtido Efeito Nem promovido Uma evolução Sobre a vida Daqueles que inventaram A psicanálise É o que vai concluir O autor O próprio Freud Numa demonstração De total disparate Ou desequilíbrio Mental Alegou em 1938 Que seu verdadeiro inimigo Não eram os nazistas Mas sim A igreja católica Para o autor Freud descobriu Um método Brilhante De manter Os que se submetessem A sua terapia Leais a ele E a seus métodos Ou seja Se o tratamento For caro e longo O suficiente As pessoas Sempre chegarão A conclusão De que ele foi De alguma forma Benéfico Pois Não vão querer O constrangimento De ter de admitir Que desperdiçaram Tempo e dinheiro E foram feitas De tolos O que ocorre No mundo da psicanálise Vai dizer Da Wimple É que ao fazer As pessoas Voltarem permanentemente Para dentro Delas mesmas Em busca de algo Excepcional Que elas desconheciam A respeito de si mesmas Ao invés de encontrar Essa tal chave Que as libertará Dos traumas e dores De sua alma O que elas acham É Os mesmos lugares Comuns Dos pequenos Conflitos interiores Que basicamente Todos nós temos Em maior ou menor grau Que na verdade Decorrem de nossa Própria personalidade E das consequências Devidas De nossas escolhas E decisões pessoais Porém nada Que dependa Explosivamente Da psicanálise Para oferecer soluções Segundo The Wimple Os métodos Ortodoxos Da psicoterapia Se aproxima De uma lavagem cerebral Torna as pessoas Vítimas De seu passado Tudo é labiríntico Arraigado Psicologicamente Na infância Ou na fase Uterina Etc E nada Há o que A pessoa Possa fazer a respeito A não ser Falar de si mesmo Na presença De um analista Por meses E até anos No capítulo 2 Então o autor Estende o debate Ao dizer Sem quaisquer Meias palavras Que o freudismo Como algumas vezes No livro Ele se refere A psicanálise Falha Porque tenta Fazer algo impossível Levar os indivíduos A escaparem De si mesmos Do fardo Que sentem De ter De levar Uma vida adulta Com responsabilidades E onde tem De escolher E tomar decisões O tempo todo E responder As circunstâncias E consequências Disso Outra crítica Levantada Pelo autor É que Como método Científico A psicanálise Falha Dentre outras razões Pelo óbvio Fato de Não dispor De nenhum Critério É o que vai dizer O autor Em suas próprias Palavras Para distinguir Se uma interpretação Que o analista Faz sobre seu paciente É verdadeira Ou falsa Neste caso O que o psicoterapeuta Disser Será tido Como verdade E dado isso O paciente Examinado Precisa Não de sua Capacidade Intelectiva Mas apenas Da fé Para razoar Que seu terapeuta Detém a verdade Sobre a alma Dele próprio Que está ali A falar Com o terapeuta No divã Dado isso A psicanálise Mais se aproxima Da religião Do que da ciência É a conclusão De De Wimbo Mas o autor Não se priva Também de outros Comentários E vai dizer Na página 28 Discorrendo ainda Sobre essa mesma questão E a indisciplina Intelectual E a impotência Clínica Da psicanálise Tornaram Um sistema Fechado Em que a crença Era um ato De fé Mas como se tornou Bem popular Vai reforçar O autor Acabou Desenvolvendo-se Numa espécie De ortodoxia Como se a psicanálise Fosse então A igrejinha Particular Dos próprios Psicólogos E para ilustrar Todo o dito Até aqui De Wimbo Conclui que A psicanálise É um tipo De produto cultural Que superdimensiona A autoconsciência Humana Como se os conteúdos Da consciência Pudessem munir Os seres humanos De uma capacidade De vencer Fobias Superar traumas E elevar o indivíduo Ao sucesso E felicidade No entanto Para o autor Nenhum campo Da psicologia Foi jamais capaz De alcançar Tal coisa Para Dalímpio A história Da psicologia Remete ao mito De Sísifo Que consiste Em empurrar Uma pedra enorme Para o alto De uma montanha E antes de chegar Ao topo Vê-la rolar De novo Para baixo Em outros termos A busca Por conhecer E revelar Algum princípio Norteador A partir de explorar A consciência humana Significa Depositar Muita fé Em algo Que nem sequer Se sabe Se é possível Ou se tal Princípio Norteador Estará lá Dentro da mente humana Quando a mente humana For acessada Caso ela seja acessada E outra vez O autor Tece aqui Duras críticas Às teorias psicológicas Que prescrevem Ou incentivam O autoconhecimento Como um modo De tratar Os males Da humanidade Em resumo Essa crença Significa Buscar o bem-estar Psicológico Por meio De pensamentos Positivos Em busca Da felicidade Diária Permanente Mas querer Ou acreditar Que seja possível Sentir felicidade O tempo todo É em si mesmo Um sintoma De uma grave doença E se traduz Na crença De que a Suposta Aliás A suposição De que a Resposta De tudo Está arquivada Em algum ponto Da mente E no momento Que pudermos Achá-la Produziremos Alívio Pleno Contra todos Os pensamentos E sentimentos Negativos E na visão Do autor Ocorre Que essa Tristeza Essa infelicidade Crônica Essa sensação De vazio Ou em muitos casos Até a depressão Se trata Para ele De algo Similar Ao efeito Éder Ou seja Muitos Só sentem Tais sintomas Porque viram Ou ouviram Falar dele Antes de saber Que tais Doenças Psíquicas Existiam Eram E se sentiam Pessoas Normais De Rimpel Então vai dizer Que o fato De o mundo Moderno Estar tão Repleto De pessoas Mentalmente Perturbadas Não significa Que a psicologia Tenha o mérito De tê-las Descobertos Mas talvez Tenha apenas O mérito De tê-las Criado E a mídia A publicidade Os filmes Segundo o autor São as principais Maneiras De se promover A fragilidade Psicológica E uma vez Que os especialistas No campo Da mente Humana Falam repetidamente Sobre insultos De novos problemas Psicológicos Como toque Hiperatividade Fobia X ou Y Transtorno De déficit De atenção Etc Quanto mais Se fala Da existência Dessas coisas E a mídia Retrata isso Nos filmes Séries E em programas De TV Mais surge Pessoas Se dizendo Vítimas Desses transtornos O autor Chama esse aspecto De conduta Humana De reflexividade Da mente Em outras palavras A patologia Psicológica Vai dizer De Wimple Só foi sentida Curiosamente Após ser dada Para ela Um nome E os sintomas Característicos Antes de serem Expostas Aquela tal patologia Essas pessoas Não sentiam-se Acometidas por ela É possível Presumir Portanto Vai dizer O autor Que muitas Das queixas Psicológicas De algumas pessoas São na verdade Autoinfligidas E se alimentam Do reforço Que a mídia Os especialistas E a própria pessoa Dá aquela situação E no capítulo 4 O autor trata Das doenças Psicológicas A partir do prisma social Isto é Do custo social Em termos de Honorar o sistema De saúde E consequentemente Contribuinte E empregadores Em geral É o ímpio Traz dados Que apontam Que de acordo A quinta edição Do manual Diagnóstico e estatístico De transtornos mentais Na Europa O cidadão comum Sofre no mínimo Dois transtornos Psicológicos por ano Mas para dar o ímpio Não significa Que as pessoas Estejam mesmo Doentes mentalmente Ocorre que Em busca de Encontrar-se No aparelho estatal Escorar-se Aliás Encostar-se No aparelho estatal Através do sistema De seguridade social Ou no caso do Brasil Do INSS Ou Previdência Muitos fazem De suas preocupações Flutuantes De seus maus Humores Ou de outra Qualquer alteração leve No seu estado mental Uma doença Ou mal-estar psicológico Que estivesse corroído Terrivelmente Todas as capacidades Mentais dele E ele já não pudesse Pensar Refletir Ou decidir Por si mesmo E na visão do autor Há tanto sofrimento real Quanto excessos E quase Uma moda Em transformar Qualquer mera Inconveniência interior Em um transtorno Sério E psicológico Que depende De um longo tratamento Com remédios E psicólogo E é aqui Que Dalimbo Faz uma importante Observação Tanto cabe A psicologia Quanto a religião A determinação De não julgar Contudo Tanto uma Quanto a outra Acaba com isso Tendo de Dançar O tempo todo Entre a linha Que divide A moral Da hipocrisia O resultado É que as pessoas Que procuram O psicoterapeuta Ou o conselheiro Religioso São por um Ou por outro Isentados De sua responsabilidade Pessoal No modo como Está a sua vida Ou seja Nas palavras Do autor Elas nunca São responsabilizadas Pelo seu estado Ou situação São vítimas De água exterior A elas E agora São minhas As palavras E não De Dalimbo Uns culparão O governo Outras O destino Algumas Outras Se farão Vítimas Das agruras Inconscientes Da mente Ou do Poder espiritual Das trevas É possível Que parte Desse movimento De não julgar Não responsabilizar O próprio sujeito Pelas decisões E escolhas Erradas Que ele faz Não seja De fato Uma conduta Moral Uma força Ou inclinação De seus princípios Mas Um artifício De autopreservação Já que Se julgam Hoje Amanhã Poderá também Ser julgado Na mesma medida E no instinto De autopreservação Para não ter Seus próprios Erros Também Apontados No futuro Por alguém Eles negam Que O mesmo Que colhe O fruto Haveria sido O mesmo Que plantou A semente E eu indico Aqui uma literatura Que pode ajudar A entender Alguns dos fenômenos Ligados A psicologia E a religião No que concerne Ao que tratou Aqui este parágrafo São as obras A tristeza perdida De Alan Bill Horwitz E Cristãos em Extras De Ivan Eleitor Meles De Ripple Faz então A denúncia De que Seja o psicólogo Ou o religioso Se tentam Parecer Compreensivos A ponto De não Responsavizar A pessoa Por aquilo Que ela É responsável Só para não Julgá-la Quer dizer Quer dizer então Que ele Tudo compreende E tudo perdoa Logo Se ele compreende Tudo E perdoa Tudo Ele é um tipo De Deidade Que possui Inerente O dom Da misericórdia O que Constitui Evidência De que Ele tenta Tomar o lugar De Deus Capaz De manifestar O perdão E o amor Universais A todos No mundo O tempo Todo O autor Deixa claro Então Que esse tipo De pensar Advende Uma mentalidade Revolucionária E progressista A de que Se alguém Sofre Logo É vítima E segundo The Ripper Esse tipo De mentalidade Nociva A A própria Pessoa Quanto também Ao meio Em que ela Vive Todo o tecido Social É desequilibrado Por essa visão De mundo Porque Esse tipo De compreensão Integral Que a tudo Compreende E perdoa E nunca julga Ou atribui Erro A quem Errado Está Produza A evasão Da responsabilidade Moral Que cabe A cada um De nós Se ninguém Deve julgar Ninguém Deve ser julgado Vai dizer De Wimpo E a própria Pessoa Também Por conseguinte Não deve Julgar A si mesma Isso implica No tipo De auto Perdão Prévio Onde Qualquer Que seja Seu comportamento Ele não Deve ser Posto Sobre O escrutínio Moral Nem dele Próprio Nem de Ninguém Mais Ele deve Ser apenas Compreendido E perdoado Do ponto de vista Da psicologia É o que vai Sintetizar o autor Essa conduta Enseja aquilo Que se ouve Nos círculos De autoajuda Psicanálise E esoterismo A expressão Estou aprendendo A me perdoar Para The Ripple De um modo Sutil Esse modo De pensar Se refere A aprender A agir Sem escrúpulos É seguir O rumo De seus próprios Sentimentos Pois não há Uma preocupação Em ser julgado Já não há Em vez disso Um perdão Prévio Depositado Em seu Status Mental Na prática Significa dizer Que não há De acordo Com esse Prisma O tônus Moral Pelo qual Uma sociedade Assim pode Se sustentar É o fim Da crítica Da ponderação Moral Do escrutínio E da razoabilidade O deválido Aceito E até incentivado Se feito Em nome do amor Em nome da paz Em nome do perdão Da compreensão Universal No fundo É só um jogo De espelhos Uma troca De interesses Mútuos Do tipo Se você Não me dedurar Eu não deduro Você também Se você aceitar Minhas falhas Minhas maneiras Eu aceito As suas também Sem julgamento E assim Seguimos pela vida Como um grupo De adolescentes Entusiasmados Querendo ansiosamente Descobrir os Pazeres do mundo Certos de que Estamos todos Cobertos e protegidos Contra a censura E reprovação Dos nossos colegas Também adolescentes Tardios Todos Pactuados A perdoar Os erros e excessos Uns dos outros Em nome do amor Em nome do progresso Ou em nome Do perdão universal O que importa É que façamos o Que quer que seja Não precisaremos Nos desculpar Pois já fomos colocados Sob o manto Do perdão universal Seja de Deus Dos pastores Ou dos psicólogos No próximo capítulo Então Da Ripple Discorre Uma questão Atual e profunda Ele vai Por em xeque Uma convicção Uma das principais Bases da psicologia Moderna E da psicanálise E que é produto E resultado Desse tipo de mentalidade Analisada anteriormente Da busca pela felicidade E bem estar contínuo Consequentemente Ao incentivo Para se amar E se perdoar Trata-se Do consenso De superioridade Isto é Uma porção Da autorealização Baseada numa Autocrença de valor Sem respaldo Na realidade É claro Ou seja Uma crença Induzida pela psicologia De que a autoestima E o amor próprio São os imperativos Da vida Na prática Quer dizer Que a pessoa Deve se amar E se estimar Profundamente Para que tenha Uma vida de sucesso E realização A psicoterapia Portanto Implica em ajudar As pessoas A descobrir as raízes Da falta de autoestima E eliminá-las Ela não for Se ela não foi elogiado Bastante Quando era criança Se ela não recebeu A quantidade ideal De abraços De sua mãe Ou do seu pai Se ela não teve Um quarto só para ela Pintado de rosa Ou de azul Se ela não teve Brinquedos Tantos Quantos queria Etc Etc Segundo essa tese Da psicoterapia comportamental As reflexões Desse seu passado E a ausência De afagos De presentes Ou de elogios Tiveram Tiraram Aliás Dela A autoestima Da qual agora Ela depende Para produzir Sucesso e bem-estar Em sua vida O fracasso atual Em sua vida De acordo com essa teoria É resultado De um vazio Ou lacuna emocional Do seu passado Na infância Em que Sabe-se lá Até na fase Intrauterina Daí os esforços Da psicanálise É transformar O sujeito Num super-herói Da autoestima Um fácil E aconteço Para usar um termo Do autor É por isso Que uma parte Da psicopedagogia Infantil moderna Consiste em incentivar As crianças Desde cedo Elogiando Todas as suas iniciativas Até seus erros Rabiscos Ou mal resultados Em avaliações Assim como Não corrigir também Suas notas Contida vermelha Claro Não pode E até mesmo Evitar usar palavras Negativas Como a palavra Não A concepção De amor próprio Ou autoestima Vai dizer Da Ripple É uma didática De nunca deixar Uma criança Ou mesmo um adulto Tanto quanto possível Duvidar de si mesmo É como se ela Tivesse de andar por aí Recitando frases Afirmativas E com o peito Estufado Sentidos Inabalável Para Da Ripple No entanto Como conceito Autoestima Não é um bem Em si mesmo É um puro Saco vazio Onde a pessoa Se sente premiada Ou desejassem Receber uma medalha Apenas pelo mero Fato de existir Sem o julgamento moral Que é a base De todas as virtudes A autoestima Pode não passar De uma afirmação vazia Ou mero orgulho próprio Uma má fé Advogada em causa própria E talvez esse seja O pior erro da psicologia O de fazer os indivíduos Acreditarem Que por trás Do homem baixo Existe o homem alto Precisando se despertar Por trás do fraco Tem um forte Esperando apenas Ser acordado E assim Tudo que a pessoa é Ela acredita Que há algo Em exato contrário Dentro dela E que cabe A psicologia Trazer este ser interior Poderoso A tona É como se A psicanálise Fosse a pílula secreta Que fará Emanar do interior Da pessoa O poder Do seu verdadeiro eu E nos círculos Terapêuticos Isso é chamado De psicologia Do eu verdadeiro Na consideração De De Wimper É devido a isso Que assuntos como Alienígenas Vidas extraterrestres Poderes místicos Fenômenos sobrenaturais Etc Fascinam as pessoas É que no fundo Elas projetam no externo Um poder superior Que arrancará De dentro delas A força E também poder Ou a autoestima Que precisam Para superar A pequenez Que sentem Ao se olharem No espelho O eu verdadeiro Vai dizer De Wimper É um ser poderoso Mas enterrado Por anos de modelação Negativa e repressão Da sociedade Que depende portanto De algo ou alguém Uma fonte Uma energia Uma força Ou mesmo uma terapia Para resgatar E desenterrar Esse tesouro maravilhoso Que essa pessoa tem Lá dentro Do fundo De sua alma E daí então O herói irá surgir E como conto de Batman O herói dos quadrinhos Para fazer uma Alusão aqui Comparativa O homem Um menino assustado E indefeso Cai num buraco escuro E insólito Que em comparação É a sua própria mente O seu interior Sua alma sombria Indecifrada A criança Cai para dentro De si mesma E daí Em contato Com o seu eu verdadeiro Ele rememora Os dramas Os desafios Os temores E sua vida Que o levaram Até ali Até aquele buraco Aquele poço Aquela caverna escura E na história Do filme Dos quadrinhos Wayne Ele lembra A morte dos pais O assalto Os momentos Ao lado do seu pai E sua mãe E ingere a dor De perdê-los Se fôssemos usar Uma terminologia De agora Dos tempos atuais Daria para dizer Que ele toma Ali naquele instante A Red Pill E enxerga Quem ele foi Até ali E o que ele Precisa ser Dali por diante Ele se ergue Então do poço Onde caiu Como Batman O cavaleiro Das trevas E nas palavras De Darimple O desfecho natural Do eu verdadeiro É o ele verdadeiro A pessoa verdadeira Que está sob o verniz De seu comportamento real Darimple ilustra isso Contando Que certa vez Ouviu de uma mãe Sobre seu filho De 15 anos De idade Após ele ter sido preso Tendo já cometido Mais de 200 assaltos A residências Ela diz então Meu filho na verdade Tem um coração De ouro Ele sempre foi Um bom menino Eu não sei O que está acontecendo As categorias Do eu verdadeiro Vai esclarecer Da Whipple Não se encaixa Nas condições Usuais de Bom ou ruim Bem ou mal Ele transcende Isso tudo A descoberta do eu Consiste numa espécie De transcendência Onde a pessoa Terá passado Por uma espécie De redenção pessoal E que portanto Lhe concede Agir além Dessas limitações De bem e mal Ele age ou faz O que é preciso E é quando Necessário fazer E para entendimento Melhor disso E mais detalhado Eu sugiro a obra Portadores da Luz De Donald Walsh Essa obra Servirá como subsídio Para um esclarecimento Maior sobre A questão do eu Interior Da escolha moral E também Da autoestima Claro Mas no mesmo Copasso O autor da Winfield Trata aqui Da chamada Hipótese neuroquímica Que se traduz Na tratativa Da moderna ciência Da mente De culpabilizar Os neurotransmissores Cerebrais Pelos sentimentos E sensações De bem-estar Alterações de humor E como não podia Deixar de ser Do sentir-se Ou não feliz Ou seja A felicidade E o prazer Dependem de uma boa Ou má condução De energia neuroquímica Entre sinapses E neurotransmissores O autor do qual Não sinto A preço algum Pela produção literária Dele Nem Suas visões De vida Mas que possui Um peso literário No momento atual No que tange a Este assunto Tratado aqui E por isso Eu vou recomendá-lo É Yuval Harari E trata-se A obra 21 lições Para o século 21 Indico para quem Se interessar Saber a teoria A respeito Dessa questão De neurotransmissores Neuroquímica cerebral Mas eu devo Registrar contudo Que a perspectiva De Harari Se baseia na premissa De que a história Humana se reduz A leis biológicas E o comportamento humano É por isso Tal qual De outra espécie Animal qualquer Determinada por genes Em busca de evolução Mas dito isso Yuval Harari E sua ideologia Eu ressalto Para refutá-lo Antecipadamente As palavras de Dabinpo A ilusão Da compreensão É mais importante Para a grande parte Dos seres humanos Do que a compreensão Em si E como um ciclo A compreensão De hoje Se revelará Uma ilusão Amanhã E uma nova compreensão Tomará o lugar dela Ocorre que Essa alternância Histórica Entre compreensão E ilusão Se dá porque Os seres humanos Estão permanentemente Buscando meios sutis De escapar A simplificação E assumir o bem E o mal Que cometem Ou que deixam de fazer E com isso Admitir a responsabilidade De corrigir Suas próprias escolhas E assumir as consequências Daquelas Que não foram Boas escolhas E assim a sociedade É levada a buscar Ou a crer Num mundo futuro Neurobiologicamente Saudável Onde ninguém Precisará mais ser bom Pois tudo Será justificado E a esteira De desculpas Nunca parará Em lugar Ou tese alguma Sempre haverá Uma nova desculpa Uma nova justificativa Um gene Um agente neurotransmissor Uma falha Na química cerebral Um desequilíbrio hormonal Uma crise Uma crise Um complexo Uma violência Um distúrbio Ou algo assim Para desculpar Uma falha no caráter Uma decisão tola Ou uma escolha ruim Que leva a explicar Por que tal pessoa Está tão infeliz Ou em depressão Ou mesmo Sem tempo Que Para resolver aquilo Portanto Ela pode permanecer Como está Afinal Não é mesmo Culpa dela E o autor então Irá concluir A virtude não se manifesta Espontaneamente Precisa uma ação Voluntária e consciente Nesse sentido Por isso Para ser bom E fazer o bem É necessário Querer Ver um esforço Perseverante E determinado Nesse sentido Ou seja Ninguém pode ser bom Sem querer Por outro lado Vai dizer The Ripple O mal pode nascer Da simples acomodação Física ou mental Basta por exemplo O sujeito Se ver a si mesmo Como vítima E é só uma questão De tempo Até que ela Se veja também Licenciada A cometer Todo e qualquer Ato Comportamento Ou prática Que se diga Grazer a ela Mais justiça Ou igualdade Perante a sociedade Ou perante aqueles Que lhe roubaram A sorte As chances Ou as oportunidades Perdidas na vida Mesmo que seja A injustiça De séculos atrás Cometida supostamente Por antepassados A seus Tataravossos Ou algo assim É assim que se Perpetua o ciclo Contribuações Emocionais alegadas Produzem Mais ações Ações justificadas Que por sua vez Geram explicações Neuropsicológicas E por fim O conjunto disso Fabricará Evasivas admiráveis Que a psicologia Moderna Usa E continuará Usando Para subverter A moralidade individual E por assim Corromper Toda a sociedade E aqui eu encerro A análise da obra Evasivas admiráveis Como a psicologia Subverte a moralidade De Teodoro